O prefeito Doutor Pessoa assinou na manhã de hoje o acordo que põe fim na crise do transporte coletivo de Teresina. Uma esperança para os usuários de ônibus que passam horas esperando pelo transporte para chegar ao trabalho e voltar para casa. Há mais de um ano e meio é no banco da estação de ônibus que João perde boa parte do dia. Já estou com duas horas aqui. Duas horas? Duas horas de relógio. Eduardo Costa, que eu vou pegar o ônibus. Finalmente o ônibus chega e lá se vai João enfrentar mais quase uma hora para chegar em casa. É o jeito que a maioria tem, encarar a aglomeração. Do lado de dentro, mais sufoco. Muito difícil para chegar em casa. A gente passa, né, que é o que a gente mais sofre. A gente mora em quatro netos e os ônibus são muito difíceis. Hoje essa assinatura do prefeito Doutor Pessoa trouxe uma esperança a muitos usuários do transporte. Embora a desconfiança e a insatisfação ainda não tenham acabado. A gente só acredita vendo. Depois de tanta dificuldade, depois de tanta coisa que a gente tem passado diariamente, só a gente vendo para crer. A gente está precisando muito. Às vezes a gente fica mais de meia hora esperando o ônibus em parada. Às vezes a gente tem compromisso e é uma demora eterna para chegar. Em contrapartida, a prefeitura vai cobrar aumento da frota e qualidade do serviço oferecido. Mas a prioridade é a regularização dos salários dos trabalhadores. O pagamento imediato dos trabalhadores na medida em que ocorreram os desembolsos financeiros. E principalmente, a partir da continuidade da relação de emprego, da relação do contrato atual, que haja o cumprimento de todas as clausas do contrato que foi firmado em 2014. As discussões sobre o custeio pelas gratuidades e demais subsídios ao sistema ficaram para depois. Mas a expectativa é de que o tempo de espera pelo ônibus já comece a diminuir a partir da próxima segunda-feira. São 21 milhões que serão pagos conforme o cronograma acostado em minuta e que serão encaminhados para o magistrado a fim de homologação. Depois dessa homologação, a gente acredita que seja feito o pagamento dessa primeira parcela, que é um sinal que vai dar possibilidade aos empresários de ter um fôlego em relação às suas folhas de pagamento e começará a adimplir as questões trabalhistas pendentes. A prefeitura teve sempre que portas abertas para o diálogo. Agora não podia ser e nem deva ser da maneira que os empresários queriam. Tinha que ter uma conversação, uma conversação republicana, que os empresários ganhem, principalmente o usuário seja atendido a contento. É o primeiro passo para a regularização do serviço de transporte público na capital, que mostra que essa dura viagem ainda está longe do fim.